Música Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Aferri 2010. Eu sou o Alexandre Ferri e hoje vamos entender como acessar um roteador em diversas situações, entendendo como podemos descobrir o endereço IP ou os motivos que podem estar impedindo de conseguir acessá-lo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações de vídeos que eu publicar no futuro. Pessoal, eu vou dividir esta aula em duas partes distintas, onde primeiro vamos descobrir o endereço IP do roteador e depois vamos analisar os motivos que podem estar impedindo a comunicação com o roteador. Pessoal, já vi muitas pessoas dizendo que o endereço do roteador você descobre facilmente com o comando ipconfig e observando o dado informado em gateway. Mas, para quem tiver um segundo roteador como access point ou repetidor, isso não vai funcionar da mesma forma. Então, vamos para a primeira parte da nossa aula. Se a sua necessidade de descobrir o endereço IP é do roteador principal, ou seja, aquele que tem o modem de comunicação com a internet ligado na sua porta One, então o meio mais fácil é através da informação do gateway, pois ele é o roteador que une a sua rede doméstica com a rede da internet. Para descobrir o IP de um roteador que atua como gateway, existem muitas formas. Pelo celular, basta acessar os detalhes da conexão Wi-Fi e no campo roteador conseguimos a informação do gateway ou do roteador principal. No computador, podemos usar o comando ipconfig no prompt do CMD do Windows ou através do status do dispositivo que nos conecta na rede e entrando na opção detalhes, onde podemos ver o IP do gateway. Agora, e se o roteador estiver configurado como access point ou repetidor? Neste caso, a situação começa a complicar e o principal motivo que pode nos levar a uma situação onde desconhecemos o endereço IP do roteador é o fato de não termos feito a nossa lição de casa quando precisávamos ter documentado alguns pontos utilizados na configuração deste roteador e que poderia agora estar nos auxiliando neste momento. Então, podemos escolher alguns caminhos para tentar descobrir o endereço IP deste equipamento. Digamos que o roteador esteja configurado em um modo de IP variável, ou seja, toda vez que ele se conectar na rede, ele vai receber um endereço IP do roteador que tiver o servidor DHCP ativado. Então, se for este o seu caso, conseguimos descobrir facilmente o IP deste roteador buscando o seu endereço MAC informado na sua etiqueta na lista de dispositivos do roteador que está com o servidor DHCP ativado na sua rede. Buscando nesta lista de dispositivos configurados pelo servidor DHCP, o endereço MAC, conseguiremos descobrir, então, o endereço IP. Agora, se não conseguirmos localizar o endereço MAC nesta lista do servidor DHCP, o motivo provavelmente será porque o roteador está com o IP fixo e, portanto, não é gerenciado pelo servidor DHCP. Neste caso, o caminho mais certo seria recorrer a um programa que analisa endereços IP e lista aqueles endereços onde existe alguma resposta. Nós conseguimos encontrar programas deste tipo gratuitamente na internet para serem baixados e instalados como o Advanced IP Scanner que pode ser facilmente encontrado pesquisando este mesmo nome no Google que exibirá o site do fornecedor e lá você poderá encontrar o caminho para poder baixar e instalar. Este é apenas um exemplo entre muitos que podemos encontrar na internet e sua utilização é bastante simples, uma vez que se determina apenas um range de endereços IP para ele fazer a varredura. Basicamente, estes programas funcionam como se fosse enviando comandos ping IP a IP e aqueles que respondem o comando ele vai listando e trazendo algumas informações como o endereço MAC que permitirá revelar qual destes pertence ao roteador que precisamos descobrir o endereço IP. Note que este programa vai listar os endereços IP fixos e variáveis da nossa rede. Ou seja, com este programa nem mesmo precisaríamos ter que pesquisar no roteador que tem o serviço DHCP ativado o IP de um roteador com IP variável, bastando então usar apenas este programa. Mas e se o IP deste roteador ainda assim não for listado pelo programa? Um roteador configurado como repetidor ou access point não precisa ter o endereço IP pertencendo ao range da sua rede lógica, que no meu caso é 192.168.0 E isso pode significar uma pesquisa mais extensa saindo dos limites da minha rede lógica. Veja este repetidor que estudamos na aula passada e que tem o seu IP definido em 192.168.10.1 Então, para encontrar ele na pesquisa realizada pelo programa eu precisaria aumentar o range de IPs saindo agora da minha rede lógica para conseguir encontrar o endereço MAC deste dispositivo na lista e assim identificar o seu endereço IP. Em situações como essa, encontrar o endereço IP pode ser mais trabalhoso que simplesmente resetar o roteador para as configurações de fábrica e configurar ele novamente do zero. Um bom profissional sempre deve pesar a hora em que um determinado caminho se torna inviável, de continuar principalmente quando o fator tempo começa a pesar nesta análise. Existem outras formas também de se conseguir descobrir um endereço IP. Por exemplo, um roteador como o access point estará ligado fisicamente pela porta RJ45 de outro roteador. E se na tela de configuração ele pode informar o IP de um dispositivo conectado nele fisicamente por via cabo. Mas isso depende de existir esta opção na tela de configuração do roteador. E portanto, o programa de análise de endereços IP se torna sempre mais eficiente. Agora que temos o endereço IP do dispositivo, vamos para a segunda parte do vídeo. Pessoal, muitas vezes temos o endereço IP do roteador e não entendemos o motivo de não acessar este roteador, principalmente quando desativamos o servidor DHCP. Vamos supor que eu tenha um roteador configurado como repetidor e resolva alterar a senha da rede Wi-Fi do roteador principal. No momento que o roteador principal sofre a mudança da senha, o repetidor deixa de conseguir acessar a rede Wi-Fi por causa da mudança da senha e portanto necessitará ser reconfigurado. Você conecta o celular na rede Wi-Fi do repetidor e não consegue acessar ele. Você então apela para a conexão neste roteador via cabo de rede e também não consegue acessar ele de forma alguma. E é neste momento que muita gente acaba apelando para resetar o roteador para as configurações de fábrica, mesmo tendo o endereço IP correto deste roteador. Mas qual será o motivo? Simples, se o roteador foi configurado como repetidor ou access point, então provavelmente ele está com o servidor DHCP desativado. Então se eu conecto um computador ou celular nele, de um lado teremos o IP do roteador. Mas e do outro lado, o computador ou celular que provavelmente tem um IP variável? Ele não receberá um endereço IP pela ausência de um servidor DHCP, pois uma vez que alteramos a senha do roteador, este repetidor, além de perder o acesso à rede, também perdeu o acesso com o servidor DHCP. E é este o motivo, pois qualquer dispositivo conectado neste repetidor com IP variável não vai receber um IP válido e a falta de identificação de IP na mesma rede lógica, nas duas pontas, vai impedir a comunicação. E para corrigir isto, basta apenas você configurar o IP do seu dispositivo como fixo e dentro do range da mesma rede, porém com endereço final diferente do IP do roteador, para não haver conflito. Após realizar esta configuração, você consegue acessar novamente o roteador e realizar os ajustes necessários. Só não esqueça de depois voltar a configuração do IP do seu dispositivo para variável. Outro motivo que pode nos impedir de acessar um dispositivo de rede quando temos um servidor DHCP ativado, é o fato deste dispositivo ter um endereço IP configurado fora do range da rede lógica. Veja, este repetidor tem o endereço IP 192.168.10.1 e meu computador está na rede 192.168.0. Embora minha rede tenha o servidor DHCP ativado, ele não vai acessar o dispositivo porque o endereço IP está fora da rede lógica do dispositivo, bastando novamente eu mudar o IP do meu dispositivo para fixo e atribuir um IP dentro da rede lógica 192.168.10, que eu consigo acessar o dispositivo novamente. Então, podemos concluir que 90% dos problemas de não conseguir acessar a tela de configuração do dispositivo pode estar relacionado com a compatibilidade de endereços IP dentro da mesma rede lógica. E 10% podem ser problemas físicos, como cabos de rede mal feitos, conectores de rede oxidados ou sujos, ou problemas de hardware, como um componente queimado. Pessoal, a gente também pode mudar o IP destes dispositivos que estão fora da nossa rede lógica para um IP dentro da nossa rede lógica. Então, não podemos esquecer que também temos esta possibilidade de configuração e assim temos que evitar a mudança de IP variável para fixo para toda vez estar conectando este dispositivo. Eu só estou usando ele nesta rede para um bom exemplo de entendimento desta aula. Espero ter conseguido aqui ajudar muita gente com dificuldades neste tópico da aula. Na próxima aula, vamos falar sobre a atualização de firmware e os riscos que podem ocorrer neste processo, podendo até danificar definitivamente o seu equipamento. Um forte abraço a todos e nos veremos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho